A Ora Pronobis é uma planta rica em proteína que ajuda o intestino a funcionar melhor por causa da grande quantidade de fibras que possui. Versátil, a Ora Pronobis vai bem em pratos salgados e também pode ser consumida como substituta da carne. Mas na receita de hoje, a planta é usada como ingrediente do pão. Além de fácil de fazer, o pão de Ora Pronobis é muito nutritivo. Olá, eu sou a Aline Martini Zuzzi, extensionista rural do município de Tiradentes do Sul e vou apresentar para vocês hoje o pão de Ora Pronobis. A Ora Pronobis é conhecida também como carne dos pobres, porque é uma planta que pertence ao grupo das panques, das plantas alimentícias não convencionais e tem um alto teor de proteína e de fibras, o que facilita muito o funcionamento do intestino. Então, é uma planta que pode ser usada em natura, em saladas e fica muito gostosa no preparo de pães. Então, para fazer esse pão a gente vai usar água morna, leite morno, óleo, ovos, açúcar, sal, fermento biológico, folhas de Ora Pronobis e farinha de trigo. Então, o primeiro passo, nós vamos bater os líquidos e as folhas de Ora Pronobis no liquidificador. Batidos os líquidos e as folhas, nós vamos acrescentar o sal, o açúcar e vamos bater novamente. Feito isso, batidos esses ingredientes no liquidificador, nós vamos, em uma bacia, colocar um quilo de farinha de trigo, o fermento biológico, vamos misturar aqui um pouquinho e acrescentar o líquido do liquidificador. Agora, nós vamos misturar com a mão até formar a massa do pão. Muito fácil, muito nutritiva e rápida. Agora, misturados, você pode ver que já está formando a massa do pão. Agora, nós vamos sovar ela um pouco. Pode ser feito tanto à mão, da forma que eu estou fazendo aqui, ou então, pode ser usada a sovadeira. A dica é que o pão precisa ser sovado até a massa ficar totalmente lisa. Porque essas aberturas aqui, no momento em que nós assarmos o pão, não farão uma boa aparência para o pão assado. Agora, depois de sovado, eu dividi a massa em duas partes, porque essa receita tem de duas unidades de pães médios. Então, agora é só modelar e colocar nas formas para deixar crescer, até dobrar de tamanho. Passadas as duas horas, nosso pão já está crescido. Eu pincelei uma mistura de ovo e óleo, batidinhos. E agora, eu vou polvilhar com linhaça. Pode ser linhaça ou também gergelim. Fórmula a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Aqui está o perguntado final do nosso pão de hora para nós. E agora, eu vou polvilhar com linhaça.